Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo falando da minha experiência com a esterectomia. Eu acabei de fazer hoje, faz 16 dias. Tá esse barulhinho, mas daqui a pouco vai acabar porque eu desliguei o computador. E eu vim contar pra vocês minha recuperação, qual foi a minha complicação. Não é todo mundo que tem complicação, mas infelizmente eu tive. E gente, eu vou falar a minha experiência, o que aconteceu comigo. Como o médico falou, não é tudo que acontece com uma pessoa que vai acontecer comigo. Cada pessoa reage de um jeito, tá bom? Então, eu vim falar pra vocês como que foi a cirurgia e como aconteceu. A minha cirurgia foi a esterectomia total, porque tem a esterectomia total, a parcial e a radical. A minha foi a total, onde eu tirei o colo, o colo, o útero e as trompas. Tirei os três. O médico preservou os ovários, né? Porque pra quem sabe aí, os ovários são onde contém os hormônios da mulher. Então, assim, é bem mais complicado quando se tira, que no caso é a esterectomia radical, mas eu fiz a total. E eu tomei a RAC, né? A anestesia RAC e também tive um, eles colocam tipo um, um, ai gente, uma anestesia que dá um soninho, mas você acompanha tudo. Você não perde, você só não vê a cirurgia, né? Porque eles colocam um pano aqui, mas você acompanha o movimento de todo mundo. Com um pouquinho de sono. E eu entrei no centro cirúrgico, era três horas da tarde e saí às sete da noite. O meu, o meu não, porque não é meu, não era meu. No caso, o mioma era bem grande, não era do tamanho, que eu sempre falei aqui. No caso do meu ultrassom, que eu fiz o transvaginal, o aparelho do transvaginal não mostrou todo ele, mostrou só uma parte dele. E o mioma que eu tinha era do tamanho da minha cabeça, gente. Olha aqui. Do tamanho da minha cabeça, tava dentro da minha barriga. E tinha um quilo e duzentos. E era bem grande e foi uma cirurgia de grande porte, né? No caso, todas as cirurgias são de grande porte, mas o meu, como o mioma era bem grande, o corte foi grande. No caso da cirurgia de uma cesárea, o meu corte era assim e o corte pro mioma foi assim. Então, praticamente dobrou o tamanho do corte e, enfim, foram essas as primeiras coisas que aconteceu. Fui pro quarto às sete horas da noite e eu não senti nada de dor durante a noite inteira, gente. Eu dormi a noite inteira, com uma exceção de uma pequena, pequena não, vou dizer até grande, alergia no rosto, que 80% das mulheres que tomam anestesia RAC tem essa alergia. Coça muito o nariz, coça o rosto inteiro, o olho. Eu tive uma coceira aqui também, ó, abaixo dos seios. E, enfim, mas não é todo mundo que tem, não é toda mulher, mas a maioria tem essa alergia por causa da RAC, tá bom? Então, tive muita dor nas costas, tô tendo ainda muita dor nas costas, devido a RAC também, né, que demora um pouquinho pra voltar ao normal. Hoje só faz 17, 16 dias que eu, né, saí do hospital. Eu já tô trabalhando, gente, pra vocês terem uma noção de como que é. É óbvio, eu pedi autorização pro médico pra mim ficar aqui na loja. Eu estou com a perna esticada, sentada numa cadeira de bar, sabe, aquela de plástico. E faço bastante repouso, às vezes a nanda fica aqui um pouquinho, ou vou deitar um pouquinho. Enfim, o repouso, gente, é muito importante. Eu não tô pegando peso, eu não tô pegando em vassoura, eu não tô limpando casa, eu não tô fazendo nada disso, nem loja tô limpando. Então, assim, é bastante importante a gente cuidar disso. O que aconteceu comigo? Eu tive uma complicaçãozinha, porque quando eu estava no sexto dia de cirurgia, eu já estava em casa, eu tive um sangramento. Mas não no corte, eu tive um sangramento como se fosse uma menstruação. E eu fiquei muito preocupada, muito, muito tensa, e fui à emergência, né? O meu médico não estava, o meu médico estava viajando, e foi um outro médico que me atendeu, e ele disse que na minha cirurgia estava tudo ok. Ele fez, né, o exame, né, aquele exame chato, que toda mulher sabe como é, como que é. Ele fez o exame e ele viu que os meus pontos estavam ok, que a minha cirurgia não tinha nenhum erro, e, inclusive, ela já estava bem cicatrizando no sexto dia de cirurgia. Então, assim, não tinha nada a ver com a cirurgia e ele não sabia porque estava vindo esse sangue. Isso foi no sábado, na terça eu voltei ao hospital, né, porque eu fui tirar os pontos, e aí sim eu falei com o meu médico. Esse outro médico da emergência me deu um remedinho, porque ele talvez, ele falou que pudesse ser uma infecção urinária. Ele me deu um remedinho e não melhorou, tomei os remédios direito, mas não melhorou. Na terça eu voltei, né, pra tirar os pontos e ele disse que, o meu próprio médico me operou, disse que poderia ser os pontos, é, porque os meus pontos foram aqueles pontos que é, o próprio organismo é, como que é, absorve, né, ele não cai, assim, ele vai absorvendo. Então, assim, é, ele falou que o meu organismo já estava absorvendo, né, e poderia ser isso, porque quando os pontos absorvem, é, sai um pouquinho de sangue, então era, era assim, não era um sangue vermelho, não era um sangue vivo, era um sangue cor de tijolo. Vou falar o exemplo aqui pra vocês, se acaso acontecer com vocês. Era um, uma cor de tijolo, assim, sabe, um sangue misturado com marrom, assim, mais ou menos. E ele disse que poderia ser isso. Mas depois, a gente conversando, gente, eu falei pra ele que eu sou muito alérgica à borracha, né, qualquer coisa de borracha. Eu não posso usar camisinha, eu sou alérgica, eu não posso usar aqueles, aquelas tachinhas de silicone, que também queima minha pele. Eu não posso usar sutiã, aquelas alcinhas, né, de silicone, de sutiã, não posso. Nem sapatilha, aquelas sapatilhas de plástico, eu não posso, porque me queima. E todas as cirurgias que eu fiz, na verdade, gente, eu fiz duas cirurgias. Uma curetagem, quando eu tinha uns 22 anos, que eu perdi um bebê. E a minha, minha cesárea, né. Que, gente, essa esterectomia não tem nada a ver com uma cesárea, tá. É totalmente diferente. Isso eu posso dizer, na minha experiência, porque eu tive a cesárea e tive a esterectomia. É muito diferente. Então, assim, é... Provavelmente... E eu me lembrei que nessas outras duas cirurgias, eu também tive o mesmo problema, por sangramento pós-cirúrgico. Só que, como os outros eram a perda de um bebê e uma cesárea, eu achava que era normal sair sangue, né. Porque era sangue que tinha ficado. Só que na esterectomia, é normal sair sangue nos primeiros dias, que você tá no hospital lá, Mas depois não precisa mais sair. Não pode mais sair. Então, se tiver saindo, é alguma complicação. Então, eu falei pra ele que poderia ser da sonda, porque a gente usa sonda, né. Quando faz uma esterectomia total, que é o corte, né, na barriga. Eu não fiz por baixo, eu não fiz por robótica. Eu fiz por corte na cesárea. Então, eu tive que colocar sonda e a sonda me machucou, queimou, né, o canal da urina. O canal da urina, porque eu sou alérgica à borracha. E no dia que eu fui tirar, gente, a sonda, eu quase morri. Eu quase me... nossa, quase esmaiei, porque a dor tava imensa. Imensa, imensa. E eu tinha que ter chegado em casa depois do hospital e tomado bastante água, né, gente. Porque limpa o canal da urina. E eu não fiz isso. A única água que eu tomava era a água do... Era a água do remédio, que eu tinha que tomar remédio de seis em seis horas. Então, era a única água que eu tomava. Um pouquinho assim ainda. Só eu li o remédio e pronto. Mas não, eu tinha que tomar muita água. Mas eu não tinha vontade de tomar água e eu tava meio enjoada também. Então, eu não queria tomar água. Pra falar a verdade, eu não gosto de água. Então, assim, era um... E eu acabei esquecendo também desse problema que eu tinha. E, gente, foi essa complicação minha. Aí ele trocou o remédio, né? Deu um remédio mais forte. E graças a Deus, eu tomei... Hoje é... Hoje é quinta-feira. E eu comecei a tomar o remédio terça-feira. Inclusive, eu tava lá no médico quando eu comecei a tomar o remédio. E já não tá sangrando mais, tá? Não tá sangrando mais. Graças a Deus, foi isso mesmo. Ele falou numa hipótese, gente, de... No dia que eu fui lá, de que a minha bexiga poderia estar costurada com os pontos. E que eu teria que fazer uma nova cirurgia. Eu quase enfartei. Eu fui misericórdia. Isso não. Mas, graças a Deus, eu orei. E pedi pra Deus que isso não tivesse acontecendo. E ele, né... Ele falou que poderia ser a última hipótese. E que tava praticamente descartadas. Porque eu teria outros sintomas. Mas que poderia ter acontecido. Mas, enfim, não foi isso. Graças a Deus, eu já tô urinando melhor. Eu senti um desconforto no canal da urina, sabe? Durante todo esse tempo. Mas, é... Agora tá melhorando muito. Já parou de sangrar. Não tô sangrando mais. E a cirurgia em si, o corte, gente... Não está doendo mais. Dói, assim, quando eu movimento. Hoje de manhã, eu fiquei aqui na loja. E deu um movimentinho na loja. Então, eu fiquei por alguns tempos de pé. Então, assim... Quando eu fui na hora do almoço, eu senti, sim, que tava meio dolorido. Mas, eu também não posso ficar só deitada. Eu não. Ninguém, tá? Pode só ficar deitada. No segundo dia, eu operei dia 20. No dia 21, a enfermeira já me fez levantar. E já me fez eu andar pelos corredores do hospital. Porque, gente, ficar só deitada... Você corre o risco de ter uma trombose. Então, você não pode ficar só deitada. Tem que circular. Com cuidado, né? No caso, eu ando bastante. Só que, assim... Ando devagarzinho. Sabe? Quando eu vejo que tá alguma coisa ali doendo, eu já sento. Eu já deito. Então, assim... Tem que ter todos esses cuidados. Não pode fazer uma caminhada longa, né, gente? Muito longa ou rápida. Tem que ser devagarzinho. Mas não pode só ficar só deitada. Tá bom? E quando eu comecei a sangrar, gente... Eu procurei muito... É... Muito aqui no YouTube. Algumas coisas falando sobre isso. Eu não achei nada. Então, por isso, eu achei interessante vir falar pra vocês, né? Sobre esse sangramento no canal da urina. Porque pode acontecer, né? De alguém ter alergia como eu. E pode acontecer isso. E a gente se assusta muito. Não tinha nada a ver com a cirurgia. A cirurgia tá ok. Uma coisa que eu também tinha dúvida. E que eu não tinha achado nada aqui no YouTube. Né? O meu médico que tirou a dúvida. Se os meus ovários ficavam soltos. Porque eu tirei o colo, o útero e as trompas. Geralmente, os médicos, quando vão tirar o colo e o útero, eles tiram as trompas também. Porque o meu médico falou que a chance de ter um câncer mais tardio, mais tarde, pode ocorrer. Então, ele tirou tudo. Só deixou os ovários. E eu fiquei imaginando se os ovários ficavam pulando lá, né? Dançando, boiando. Porque onde que os ovários iam ficar? E ele me disse que eles ficam em umas ligaduras do lado, em umas veinhas bem fininhas. E eles ficam assim, soltos ali. Só seguros com essas veinhas. E eu achei muito engraçado. Porque eu procurei muito aqui no YouTube. De médicos, né? Falando. E eu não achei nada. Então, assim, pra quem tem essa dúvida também, é isso. É uma complicação que deve ser observada. O que ele me disse. Se você tiver febre, pode correr. Entendeu? Pro hospital, graças a Deus. Eu não tive febre. Tive essa infecção, mas não tive a febre. Então, foi menos mal. Mas... Enfim, a gente teve que parar aqui um pouquinho. Foi isso, tá? A minha cirurgia. Hoje faz 16 dias. Eu já tô bem melhor. No começo, gente, eu indico pra vocês. Vocês que vão fazer uma cirurgia dessa de grande porte. É ter alguém pra te ajudar. Porque você precisa de ajuda pra levantar. Você precisa de ajuda pra ir ao banheiro. Você precisa de ajuda pra tudo. Enfim, gente. É bem complicado. Só que... Depende de pessoa pra pessoa. Tá bom? Então, assim... Até o médico me deu um... Uma branquinha. Porque eu falei assim, doutor... Todas as pessoas que eu perguntei sobre essa cirurgia... E ninguém falou que sangrou. Ele falou, então... Você para de ouvir essas pessoas. Porque cada organismo é de um jeito. Cada organismo reage de um jeito. Então, você não pode tirar conclusão de outra pessoa. É claro que vocês não vão tirar conclusões de mim. Tá? Vocês podem... As cirurgias de vocês podem ser diferentes da minha. Não é que deu em mim uma complexãozinha dessas que vai dar em vocês. Porém, eu vim contar a minha experiência. Porque pode acontecer. Então, né, gente? Você já fica sabendo aí o que acontece. Se... Pra vocês não se preocuparem. Se sair sangue. Pra vocês não sair correndo. A não ser que dê febre. Tá? Então, foi isso. A minha cirurgia. Tá? Graças a Deus correu tudo bem. Agora eu tô num alívio total. Porque... Eu tô 1,2 kg mais magra. Não, gente. Não é por causa disso. Eu tô muito feliz. Porque eu não vou sangrar mais. Como eu sangrava de 3 a 4 meses direto. Vai ser... Vai ser... Vai ser... Bem diferente. E eu vim... Vou vim falar mais vezes. Esse é só a parte 1. Eu vou vim falar mais vezes sobre a parte 2. Mas eu acredito que daqui uns 6 meses, gente. Porque quando a mulher faz estereotomia, tem muita dúvida sobre a relação sexual. Como que vai ser. Como que vai ser a vida dela. Tem muitos mitos. Muitas coisas que eu ouvi, gente. Vocês não tem noção. E que não é nada disso. Eu garanto pra vocês. Eu já posso garantir que não é nada disso. Tá? Então, assim... Eu vou vim fazer a segunda parte, sim. Mas futuramente, né? Quando eu tiver com 6 meses por aí de cirurgia. 4, 6 meses. Que eu acho que já tá bem mais cicatrizado. Tá bem mais legal. Eu vou vim falar pra vocês o que tá acontecendo, tá? De falar de um monte de mito aí. Que só deixa, sabe? Um deles é falar que a estereotomia é igual a cesárea. E não é. Tá? Não é. O meu médico falou. Que absurdo esse. Por quê? Na cesárea você tira um bebê. E na estereotomia você tira um órgão seu. É totalmente diferente. Tá bom? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui. Pode deixar que eu vou responder. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo. Beijos e até mais.